Música Pare já de pagar esse mico rapaz Se você quer impressionar alguém de verdade Então traga ela aqui para o festival de chocolate do supermercado sublime É uma semana inteira com o melhor do chocolate para você Festival do Chocolate do Supermercado Sublime Venha correndo aproveitar Supermercado Sublime A vida com mais sabor e mais qualidade Música Música